Olá, meus amigos! Mais uma semana começando. Quero que tenham uma semana de muita paz, harmonia. E hoje, no nosso diálogo semanal de segurança, eu vou trazer para vocês o fato ocorrido nos tempos de trabalho. Nós vamos falar sobre ato inseguro. E a figura aí ao lado tem tudo a ver com o que nós temos que falar. É um fato que ocorreu em uma mineração que eu trabalhei durante algum tempo, muitos anos atrás. E o fato é o seguinte. Um operador da escavadeira, apurando a janta, isso aí já foi por volta de 9, 30, 10 horas da noite, foi acometido de uma dor de barriga, daquela sem tamanho. E ao invés dele chamar no rádio e pedir socorro, pedir para que ele levasse ao vestiário ou ao sanitário mais próximo, ele teve a brilhante ideia, isso aí depois ele me contou, de botar a bosta dele para viajar pelo mundo inteiro. E o que ele fez? Desceu da máquina, era uma réplica da escavadeira, colocou a concha no fundo lá da escavação, desceu, o material estava sendo cortado, entrou na concha e soltou o barro. Na maior alegria. Terminou, deixou a calça, se limpou, não sei, isso aí não perguntei. Subiu, quando ele estava quase alcançando o platô onde estava a máquina, ele desequilibrou, escorregou e saiu rolando bancada abaixo, caindo dentro da caçamba da escavadeira. Imagina a merda que foi. Levantou novamente, conseguiu chegar lá em cima, pegou o rádio, aí sim ele pediu, socorro. Seu Carlos, o senhor pode vir aqui? Estou precisando de socorro aqui urgente. Fiquei preocupado, urgente, estava tudo normal, estava. Aí fui lá, e quando cheguei próximo a ele, que abriu o vídeo da caminhonete, rapaz do céu, que caatinga de merda, aquilo estava insuportável. Aí ele veio, eu falei, não, fica distante aí, o que foi que aconteceu? Falei, não, seu Carlos, me leva no vestiário ali, urgente, para eu tomar um banho, trocar de roupa aí, e depois eu falei, o que que aconteceu? Falei, então vamos lá. Aí ele veio caminhando para entrar na caminhonete. É ruim, meu amigo, aqui não. Vai na carroceria, pula atrás aí, vai aí. Aí ele chegou lá, ele entrou no vestiário, tirou a roupa, jogou no lixo, tomou um banho, pegou uma outra roupa limpa, que ele tinha no armário lá. Aí eu olhei, ele estava com os portos no braço, machucado na testa. Falei, vamos lá para a enfermaria, que tem que ter esses machucados seus aí. Você pode entrar aqui na cabine, e vamos conversando. O que que aconteceu? Falei, olha, e deu uma dor de barriga sem tamanho. Para não parar mais, não atrasar nem nada, eu falei, eu cago dentro da caçamba, dessa máquina, mando essa bosta para o britador, ela vai bater lá embaixo no porto, vai ser embarcada num navio, e minha bosta vai conhecer o mundo. Conclusão, dois pontos na testa, um ponto no braço, e poderia ter sido pior. Poderia ter batido a cabeça na ferragem, lá da caçamba, alguma coisa, poderia ser muito grave. Então, meu amigo, até para cagar, você tem que olhar onde você vai. Não sai como é ter nato inseguro aí, brincando no sinistro lá, ou querendo, não, eu vou adiantar o serviço. Pensa bem, companheiro, uma cagatinha pode virar um transtorno muito grande na sua vida. O grande arquiteto do universo abençoe a todos, lhes proporciona uma excelente semana de trabalho. Muito obrigado, e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.